Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês mais uma hidratação caseira maravilhosa E a nossa hidratação de hoje é a hidratação com a abóbora Sim, a abóbora também serve para fazer de hidratação para os nossos fios E quais são os benefícios da abóbora no nosso fio? Bom, a abóbora vai dar hidratação aos nossos fios, nutrição, além de devolver o colágeno para os nossos fios Ajudar no crescimento capilar, deixando também ele mais forte, deixa o nosso cabelo mais forte E vai crescer por quê? Porque a abóbora contém vitamina do complexo B Que uma delas é o ácido fólico, a gente sabe que o ácido fólico sim ajuda no crescimento capilar Além também de ter vitamina A, com ter vitamina E, com ter vitamina C E por corteuzinho que vai estar devolvendo colágeno para os nossos fios Essa hidratação de abóbora é indicada para os cabelos que estão danificados e quebradiços Mas você que não tem o cabelo nem quebradiço e nem danificado, que é o meu caso Pode estar fazendo essa receitinha caseira que é maravilhosa O cabelo fica macio, com o brilho fica perfeito mesmo E esse é o resultado do meu cabelo após a nossa receitinha de hoje Aqui o meu cabelo está sem finalizar Já saí com ele, ele foi bem pervado, que eu já usei um pouco, que eu já usei capacete Já prendi, já soltei e ele está assim Deixei ele sem finalizar para poder mostrar para vocês que o brilho é maravilhoso A maciez é muito boa E quando eu retirei ela do meu cabelo, eu senti sim que o meu cabelo estava mais forte Tá bom? Então eu vou deixar vocês aí com o passo a passo no finalzinho do vídeo E eu volto com vocês para mostrar melhor o meu cabelo para vocês, tá bom? Então roda a vinheta e vem comigo, bora! Então meninas, vamos estar utilizando a abóbora cozida, tá? A minha está com casca, mas vocês podem fazer sem a casca, só com a cor, fica a critério E vamos precisar do mel puro também Então meninas, vamos colocar a abóbora dentro do liquidificador Vamos botar duas colheres de mel Vamos adicionar dois dedos de água filtrada Depois de batido, a nossa hidratação ficou nessa consistência Agora bora lá aplicar Cabelo lavado com shampoo Agora vou começar a aplicar a nossa hidratação Tá? Vou passando nos fios Iluvando bastante, bem mesmo Não tem segredo, é só ir pegando e passando, tá? E caprichado na inovação Que é o que vai ajudar a fazer bastante efeito Com essa nossa hidratação Agora vou passar nas duas mechas de cima Vou continuar passando, né? Ficou alguns pedaços, tá? Da hidratação, assim No cabelo, mas é normal Porque eu bati com a casca Se vocês fizerem Sem a casca Não tem problema Não vai ficar esses pedacinhos, tá? Mas esses pedacinhos vão sair Na hora que eu for enxaguar Agora eu tô aplicando a última parte E eu vou tá deixando agir 30 minutos E volto com vocês Então até já Gente, voltei aqui, né? Com o resultado do meu cabelo, né? Após aí a nossa hidratação E meu cabelo está assim Como eu falei pra vocês Está sem finalizar, né? Ele tá muito leve Com um brilho maravilhoso Muito macio, né? E quando eu terminei De aplicar a hidratação Eu senti que realmente Meu cabelo estava mais forte, tá bom? Vou aproximar pra vocês Perceberem o brilho que está Tá bom? Então, ó Está com um brilho maravilhoso Apesar de não estar definido, né? Porque eu não finalizei Tá bom? Então essa hidratação Ela é muito boa, né? Deixa aqui nos comentários Dizendo se você já fez Essa hidratação, tá bom? O que que achou? E curte o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Que vai estar aqui Na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso Esse foi o nosso vídeo de hoje Fiquem com Deus Beijos e até o nosso próximo vídeo Tchau